Cansado, sozinho, sem ninguém pra ajudar Vivendo sempre a vagar por aí Não é fácil a vida de um homem quando não pode trabalhar E mais difícil ainda quando não consegue enxergar Sua vida sempre foi escuridão Não tinha amigos, não tinha irmão Vivia sempre solitário De repente um alvoroço se aproximando Com a multidão Jesus ia passando Então Bartimeu começou a gritar Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Preciso tanto da sua ajuda E mesmo assim com a multidão me repreendendo Ele continuava crendo que Jesus iria me escutar Então Jesus assim falou Traga este homem até aqui E Bartimeu se levantou E foi correndo para ali Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça E ele respondeu Eu quero poder enxergar Então Jesus se aproximou E tocou sobre os seus olhos E adivinhe só o que aconteceu Neste mesmo momento Jesus curou O cego partimento Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim Preciso tanto da sua ajuda E mesmo assim com a multidão E repreendendo Ele continuava crendo que Jesus iria me escutar Então Jesus assim com a multidão Traga este homem até aqui E Bartimeu se levantou E foi correndo para ali Então Jesus lhe perguntou O que queres que eu te faça E ele respondeu Eu quero poder enxergar Então Jesus se aproximou E tocou sobre os seus olhos E adivinhe só o que aconteceu Neste mesmo momento Jesus curou O cego partimento O cego partimento Não tem o abraço Desenco